Ele mexe com a cidade. O coração bate mais forte e o povo já conta as horas. É que hoje, logo mais à noite, às nove e meia, dois gigantes do futebol catarinense entram em campo. Havaí e Figueirense fazem o clássico 413. Os manequins na vitrine não deixam dúvidas. É dia de clássico e já tem gente apostando. 3 a 0 para o Havaí. Mas é jogo ou visita ao barbeiro, hein? É sempre assim. Uma rivalidade histórica. Um grita daqui e outro responde de lá. Mas o que todo mundo sabe mesmo é que vem a Bacaxi para descascar. Mesmo sem nenhuma chance de vencer o turno do campeonato catarinense, são duas equipes de qualidade. E aí essa torcedora fanática, ela já sabe como ajudar, viu? Eu sempre faço a minha oração antes do jogo, que isso é prático, né? Boto a minha camisa, meu manto sagrado. E do outro lado, como é que é a torcida? Bianca nos recebe para contar como faz para ofuscar o adversário. E a briga aqui começa em casa. É que o marido é Figueira. Aí já viu. Sou muito confiante, sempre falo que o Havaí vai ganhar. Ele até fica meio indignado pela minha autoconfiança. Mas peraí, duas mulheres falando de futebol? Não, a gente está fazendo marcação lá, né? Fazendo presença no campo. Então vamos testar os conhecimentos de vocês. Uma pergunta e a outra responde. Já que eles falam tanto da goleada em cima do meu Figueirense, que eles enchem a boca para falar de 11, né? Eu quero saber quem foi os três principais jogadores que marcaram esses gols em cima do Figueirense. Ai, se não sou boa para a memória. Foi o Altinho? Ai, gente, não vou lembrar. Sabinho, Niseta e Procópio. Manda ouro. Fundador do Havaí, onde era localizado o primeiro campo do Havaí? Pô, essa aí se ela não soube, ela é pior do que eu. Ai, onde ficava o estádio do Havaí inicialmente? Ai, gente, não lembro. No centro, perto da beira-mar. Agora o Havaí pergunta. Eu quero perguntar para a torcedora do Figueirense quantas vezes o Figueirense já ganhou o clássico sobre o Havaí. Ai, vou chutar 12. 12. Acho que foi 12. 144 vitórias. Se tu é boa mesmo, eu quero saber qual foi o último jogador que fez o gol em cima da gente no clássico. Ih, do ano passado, deixa eu me lembrar quem estava no ano passado. Vai, eu dei filho. Não foi pedroso? Vai. Vixe! Aí tem dois, Thiago Heleno ou Marquinhos. Bom, aqui ficou no 0x0. Agora é só esperar para saber o resultado dentro de campo. E bora marcar um golaço para mais um clássico da paz. Figueirense.